Depois de um longo período sem editais, tudo indica que os concursos TRE para técnica e analista judiciário aos poucos serão retomados. Eu estou falando isso porque alguns TREs já manifestaram intenção ou iniciaram preparativos para a realização de um novo concurso para servidores. Além disso, o Orçamento Federal e o TSE já autorizaram provimento de cargos vagos na Justiça Eleitoral. Nesse vídeo, você vai ter acesso a uma listinha resumida com os concursos TRE que podem sair no segundo semestre de 2021 ou no início de 2022. Ah, e eu também vou disponibilizar para você um levantamento detalhado com a situação atualizada dos concursos TRE nos 26 estados e Distrito Federal. Então, se você está interessado, quer ser aprovado em concursos TRE, já clica aí no joinha, já deixa o like, se inscreve no canal. Agora chega de conversa, bora lá, vamos começar! Opa! Beleza? Se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Machado. E eu vim aqui para o meu blog, o QPC, quero passar em concursos, porque é aqui que você vai encontrar a lista resumida dos concursos TRE previstos para o segundo semestre de 2021 ou início de 2022. Agora chega de conversa, bora lá, direto para a minha lista. Quais concursos TRE que podem sair em breve aí, Guilherme? Vamos lá! TRE Piauí, TRE Goiás, TRE Alagoas, TRE Amazonas. Se você quiser ter acesso aqui às últimas informações sobre o andamento de cada um desses concursos, é só clicar no link aqui, últimas notícias, que você já vai se informar aí rapidamente. Então, total de quatro concursos TRE previstos aí para 2021 e 2022 são tribunais que já manifestaram intenção ou iniciaram preparativos para a realização de um novo concurso para servidores em breve. É claro que não são muitos os tribunais, podia ser mais, podia. Mas para quem não vinha tendo concurso nenhum, já é uma boa notícia, já é um sinal que o cenário pode estar começando a mudar, ficando um pouco mais otimista. É um indicativo de que, aos poucos, os concursos TRE podem sim ser retomados, beleza? Outro sinal, outro indicativo aí de que a fase está mudando, vamos voltar até concurso TRE, é que a Lei Orçamentária Anual, ela segurou recursos para o provimento de 982 cargos vagos na Justiça Eleitoral. Se você quiser conferir com seus próprios olhos, clica aqui no link Lei Orçamentária Anual que você já vai ter acesso a essa informação. Além disso, também está em vigor aí a portaria do TSE 871-2020, lá nessa portaria, tem a autorização para provimento de 549 cargos vagos de analista e técnico judiciário, também quiser conferir. Clica aqui que você acessa essa portaria. Então, outro sinal, outro indicativo de que os concursos TRE podem sim, aos poucos, serem retomados. Eu não estou garantindo que todos esses cargos serão providos por meio de concursos públicos. Não! Eu estou te mostrando que, de uma forma geral, parece que o cenário começou a melhorar. Estamos entrando aí numa fase mais otimista para quem vai prestar concursos TRE. Outra informação que você vai ter acesso aqui nessa página é a situação, o levantamento aqui detalhado, situação atualizada dos concursos TRE dos 26 estados e distrito federal. Aqui você vai encontrar as informações mais importantes que você precisa saber sobre o TRE do seu estado ou de qualquer outro estado. Você vem aqui, por exemplo, vai encontrar aqui, ó, concurso TRE Alagoas. Você vai encontrar aqui quando que foi publicado o último edital, o link para você baixar esse último edital. Qual que foi a última banca? Quando o concurso foi homologado? Qual que é o prazo de validade? Quanto que ele vai vencer? E qual que é a situação atual do concurso? Então, está tudo aqui reunido em um só lugar. Você não precisa mais perder tempo procurando por aí informações sobre concursos TRE e uma porrada de lugar diferente. É só você acessar essa página que você já se informa rapidamente. Para fechar, no final dessa página aqui, eu também dou uma dica para você prestar vários desses concursos TRE para aumentar aí suas chances de passar, mas sem gastar uma fortuna na sua preparação. Então, confere a dica aqui no final dessa página, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a aproveitar aí várias oportunidades, mas sem gastar muita grana com cursos e materiais. E como que você pode ter acesso imediato a essa página? É o que eu vou te mostrar agora. Para você ter acesso imediato a essa página, é só você clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Você clica nesse link que já cai direto lá nessa página e aí você se informa rapidamente sobre a situação atualizada de todos os concursos TRE. Mas antes, eu te peço, esse vídeo ajudou você de alguma forma, peço que também me ajude. E a maneira mais simples, fácil e rápida de você fazer isso é clica no joinha, deixa um like e se inscreve no canal. Então é isso. Um abraço. Tamo junto e até a próxima.